Quem me dará um ombro amigo quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre, dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser Quem é que vai me acolher na minha indecisão? Se eu me perder pelo caminho, quem me dará a mão? Foi Deus quem consagrou você e eu Para sermos bons amigos no seu coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer sem solução Peço a Deus que te guarde E te dê sua paz